Com o final do arco de One, a história de One Piece se encaminha para o final. Mas antes disso, Oda precisa revelar inúmeros mistérios que ele ainda não revelou. E nesse vídeo aqui eu vou listar todos eles, ou todos os principais mistérios. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. O primeiro mistério dessa lista está relacionado ao Imusamar, aquele que governa o mundo de One Piece e das sombras. Por que ela se esconde? Por que essa persona se esconde? Por que só os Gorocês e poucos servos dela sabem da sua existência? Do que ela tem medo? Será que ela vem do século perdido? Será que há 800 anos atrás alguém fez a cirurgia da juventude perene nessa persona? E ela vem de lá até hoje, sendo jovem pra sempre? E como eu já falei, a cirurgia da juventude perene te deixa jovem pra sempre e não imortal. Então, enquanto ela não for morta, ela vai continuar sendo jovem pra sempre. Será que é por isso que ela se esconde? Quais serão os seus segredos? Que luz ela quer apagar? E até se ela é forte, e esse personagem é forte, vai ser algum inimigo final do Luffy no mundo de One Piece? Todas essas questões sobre o Imusamar, o Oda tem que responder até o final da obra. O próximo mistério está relacionado às armas ancestrais. Quem as criou? Com qual propósito? Porque elas têm formas diferentes. Uma delas é a Poseidon, que é uma sereia capaz de controlar os Reis dos Mares. Outra é um navio de guerra que é capaz de destruir ilhas e foi construído por seres humanos. Qual a forma da terceira arma? O que ela representa? Qual o seu poder? Elas já foram utilizadas há 800 anos atrás? E por isso que atualmente o governo tem medo que essas armas possam ser utilizadas novamente? Quem vai utilizá-las no futuro? Elas realmente serão? Quão poderosas elas são? São capazes de destruir até o mundo inteiro se utilizadas juntas? Todos esses mistérios, o Oda também tem que responder. O Dragon é o homem mais procurado do mundo e líder do exército revolucionário. É ele que luta diretamente contra o governo mundial para tirar ou libertar inúmeras ilhas do controle desse governo para que no final eles possam acabar com ele. Mas diversos questionamentos sobre o Dragon existem e o Oda tem que responder todos eles. Um deles é, será que o Dragon é realmente filho do Garp? Porque o Garp nunca considerou ou falou no Dragon como seu filho. Ah, o meu filho que é seu pai, Luffy. Ele não falou assim. Ele só se referiu ao Dragon como seu pai. Seu pai, seu pai é o Dragon, seu pai é o líder do exército revolucionário e tals. Será que ele realmente é filho do Garp? Ou será que ele só não casou com uma filha do Garp e teve o Luffy? Qual o seu trauma para criar o exército revolucionário e bater de frente com o governo que domina o mundo todo? Será que aconteceu alguma tragédia na sua vida? E por isso ele ficou com raiva e criou o exército revolucionário? Será que ele realmente é forte? Qual o seu nível de poder? Será que ele consegue bater de frente contra os almirantes? Contra os Yonkuls? Ah, de certeza que fraco ele não é. Até porque se fosse o governo mundial já tinha o pego. Coisa que ainda não aconteceu. Outro questionamento que também vem é qual a sua recompensa? Ele é o homem mais procurado do mundo de One Piece. Será que sua recompensa extrapola até a do Rei dos Piratas? E é algo em torno ali de 6 bilhões de Iberis. Essa seria uma recompensa muito exorbitante e a maior do mundo de One Piece. Outro ponto também é qual o seu poder? Será que ele tem uma Akuma no Mi? Será que ele comeu a Logia do Vento, a Kaze Kaze no Mi? Isso explicaria todos os eventos climáticos em todas as suas aparições. E seria um poder bem apelão para o líder do exército revolucionário e homem mais procurado do mundo. Mais um dos grandes mistérios do mundo de One Piece é sobre as Akuma no Mi, ou frutos do diabo. Quem criou essas frutas? Com qual propósito? Será que foi realmente dar poderes para outras pessoas? Ou isso é só uma consequência não calculada? Que pode até ter sido utilizada contra os criadores desse fruto. De onde elas se originam? Como é que funciona o ciclo das Akuma no Mi? Será que está relacionada a grandes árvores que existem no mundo de One Piece, como a árvore Adam, a árvore Eva, e até a Yggdrasil, que provavelmente é a que está lá em Elbaf? Como funciona o ciclo das Akuma no Mi? Porque é que depois que um usuário morre, a fruta não reencarna em outra fruta em uma árvore, mas sim uma fruta mais próxima. A fruta precisa ser do mesmo tipo para reencarnar? Ou é a mais próxima do mesmo tipo daquele poder? É possível comer mais de uma fruta? Se não, como o Tite conseguiu comer duas? Será que é por causa do corpo diferente dele? Ou será que só ele no mundo de One Piece teve coragem para comer duas, e outra pessoa não teve coragem de testar? Eu fiz até um vídeo comentando sobre a origem das Akuma no Mi, ou trazendo a minha teoria sobre a origem das Akuma no Mi. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Agora, se a gente está falando das Akuma no Mi, por que não falar do cara que vai explicar como é que funciona o Asakuma no Mi, quem as criou, como é que funciona o ciclo delas? Que nesse caso é o Vegapunk. O Oda falou que quando o Vegapunk aparecer, vai ser ele que vai explicar tudo isso sobre as Akuma no Mi. Mas ainda existem outras perguntas sobre ele, como qual a sua aparência? Quantos anos ele tem? Ele é velho? Ele é jovem? Ele faz parte das raças aladas? Ele veio da lua? Tem inúmeras teorias relacionadas a isso. Outra pergunta também é o que faz ele ter um intelecto de 500 anos no futuro? Será que é só a sua inteligência? Será que é porque ele veio da lua? E lá tem inúmeros aparatos tecnológicos, como a gente viu lá na história de capa do Enel? Ou tem a ver com algum poder de Akuma no Mi? Todas essas perguntas estão relacionadas a esse cientista, além do fato dele ser uma boa pessoa ou não. De todos os cientistas que a gente conheceu nos meds, todos eles são lixosos, não se importam com as outras pessoas. Como por exemplo, o Judge. Ele não se importa com seus filhos, não se importou em transformá-los em robô? Tem também o Queen, que não se importa em matar outras pessoas, em criar pragas, pra fazer com que outras pessoas sofram? Tem também o Caesar Clown, que só se importa em criar seus venenos, e utilizá-los em outras pessoas? Será que o Vegapunk também é assim, ou ele distoa desses cientistas, e ele vai acabar sendo uma boa pessoa? São todas essas perguntas que o Oda precisa responder. Mais uma é sobre o Reino Perdido. Onde ficava esse reino? Por que 20 reinos se reuniram pra acabar com ele? O que aconteceu no Século Perdido? Será que esse reino não era tão bonzinho quanto se pensa? Será que ele tinha planos de dominação mundial, e acabou fazendo com que 20 reinos se reunissem pra acabar com seus planos? Como será que isso aconteceu? Será que foram utilizando ali as armas ancestrais? Ou será que foi o povo do Reino Perdido que acabou criando as Akuma Nomi pra um propósito diferente do que passar poderes pra outras pessoas? E os 20 reinos se beneficiaram disso, e acabaram utilizando esse poder contra eles. Tudo isso vai ser explicado quando a Robi encontra o Ryo Poneglyph, e aí nós vamos descobrir o que realmente aconteceu, e o que aconteceu no Século Perdido. E se a gente tá falando do Século Perdido, nada melhor do que falar da maior personalidade que viveu 800 anos atrás, que nesse caso é Joy Boy. Mas e aí, Joy Boy é um título ou é o nome de uma pessoa que realmente existiu no passado? Será que ele está relacionado com o Nika? Será que Nika é o verdadeiro nome do Joy Boy que viveu 800 anos atrás? Se a gente for pesquisar, o Nika foi dito como sendo libertador de escravos. É reze pra o Deus Nika que você vai ser liberto. E se a gente for procurar no livro das coisas que nunca existiram, lá é dito que a dança de um Joy Boy libertava escravos. Então, provavelmente, Joy Boy é um título pra uma pessoa que, sei lá, é muito forte, que é libertador de escravos, que luta pelas pessoas. E esse cara era o Nika de 800 anos atrás. Então, muito provavelmente, esse título de Joy Boy é passado de geração em geração. E não que uma pessoa vá nascer ali destinado a ser Joy Boy. Mas, na verdade, ele tem que se tornar por si só. O próprio Kaido falou pro Luffy que ele não poderia se tornar Joy Boy. E o King falou pro Kaido continuar sendo o homem mais forte, porque ele acreditava que o Kaido era o Joy Boy. E ainda falou que lendas são lendas. Então, provavelmente, os Lunarianos tinham lendas que falavam sobre a vinda de um Joy Boy e diziam as suas características. Então, provavelmente, Joy Boy é só um título. Mas, quem é Nika? Quais suas características? O que ele fez no passado? Por que ele não pôde cumprir a promessa com a princesa sereia? Tudo isso tem que ser revelado também. Mas, um grande mistério do mundo de One Piece é o Shanks. Porque existem inúmeras perguntas sobre ele que devem ser respondidas. Como, por exemplo, qual a sua origem? Será que ele é uma pessoa normal do West Blue? Ou será que ele é filho de algum pirata famoso, sei lá, um Shebek da vida? Porque o momento em que o Shebek foi derrotado casa muito bem quando o Shanks tinha ali por volta de um ano, dois anos, por aí. Então, se ele realmente é filho do Shebek, ele acabou sendo criado pelo Roger e foi pegado depois daquela batalha. E aí vem mais uma pergunta. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito em seu elemento apaziguador do mundo de One Piece? Em querer manter o status do mundo? O status como ele está? Não querer deixar com que piratas como Kaido, por exemplo, façam tudo o que eles querem? Ele sempre impede que grandes coisas ou sempre tenta impedir que grandes coisas aconteçam? Será que isso está relacionado a ele ser o guardião do One Piece? Será que está relacionado a ele ter o sangue ali de um pirata famoso como o Shebek? Essas são várias outras perguntas. Além de que sua força também não foi revelada, o quão forte ele realmente é. Será que atualmente ele é o homem mais forte e tomou esse posto do Barba Branca? O seu bando foi dito ser o bando mais equilibrado e inexpugnável. Será que o Shanks é um vilão? Essas são inúmeras perguntas sobre ele que o Oda ainda tem que revelar. Mais uma é sobre os D. O que representa a letra D? Será que é Dawn, Dusk? Será que é a metade de uma lua? Será que é um sorriso virado de lado? Será que é tudo isso junto? Qual o significado da vontade dos D? Por que eles são os inimigos jurados dos deuses? E por que eles sempre estão envolvidos nos maiores desastres do mundo de One Piece? Por que essa família é dividida em dois tipos de pessoas, que são as boas e as ruins? Dentro delas, nós temos ali pessoas como o Roger, pessoas como o Luffy, mas também temos pessoas como o Barba Negra e até o Shebek. Por que eles sempre morrem sorrindo? Por que eles sempre abrem um sorriso quando sabem que vão morrer? São todas essas perguntas que o Oda vai ter que rebolar para responder antes da história acabar. Se vira, Oda. Para fechar essa lista, nós temos o maior mistério do mundo de One Piece, que faz milhões de pessoas em volta de todo mundo acompanhar essa história por mar de 20 anos e que também dá nome à obra, que nesse caso seria O que é o One Piece? E onde está ou onde fica Luffy Tail? Por que precisa de quatro road poneglyphs para determinar sua localização? Será que é uma viagem até o fundo do mar? Será que é uma viagem até o espaço? Ou será que eles determinam até uma condição para a abertura de uma passagem para essa ilha? Onde será que ela fica? E o que os Mugiwaras vão encontrar lá na última ilha? Será que eles vão encontrar todos os seus sonhos? Será que eles vão encontrar a verdadeira história? Ou vão encontrar alguma pessoa? São todos esses questionamentos que existem, mas também o fato de que Será que os Mugiwaras vão até essa última ilha sozinhos? O Lao já disse que quer encontrar a verdadeira história, então provavelmente ele também vai. Shanks e Bug deixaram de ir com o Rei dos Piratas, mas disseram que iam em seus próprios navios, então provavelmente eles também podem ir. O próprio Titch quer roubar o tesouro do Luffy, então pode ser que ele também siga os Mugiwaras até lá? E ainda tem outras perguntas como Ou por que o Roger riu? Ou por que ele disse que queria viver na mesma época que o Joy Boy? Será que o Luffy vai rir também? São todos esses questionamentos que fazem a gente acompanhar essa história por mais de 20 anos. E problema do Oda, ele vai ter que responder todos esses mistérios até o final da obra. Senão eu vou ter que ir até na casa dele lá e vou quebrar ele de pau. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esses foram os 10 maiores mistérios, na minha opinião, que o Oda tem que revelar. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Quais deles vocês querem que seja revelado mais rápido ou primeiro? Quais as suas curiosidades sobre eles? E quais as suas teorias sobre cada um desses mistérios? Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e posso até trazer um vídeo relacionado a isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Com o jeito a fazer parte dos membros, você vai estar apoiando mais ainda um criador de conteúdo de One Piece. E eu agradeço muito o seu apoio. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!